Oi gente querida, bom dia, graças e paz, hoje domingo, vigésimo primeiro dia e o dia final pra gente poder entregar o jejum, eu entrego meu jejum hoje, na hora do almoço, ainda vou pro culto, agora pela manhã, e eu entrego meu jejum hoje na hora do almoço, eu espero que você aproveite também esse domingo com a sua família, com a sua igreja, com aqueles que você ama, e seja grato ao Senhor por aquilo que ele já fez, a palavra de Deus diz que tudo que pedires a Deus, crendo que recebeste, você vai receber, e é isso que eu tenho feito com você aqui, gerado fé no seu coração, nós aprendemos que nós quando renunciamos à comida, nós enfraquecemos a nossa carne pela abstinência de alguns alimentos, nós aprendemos aqui que existe jejum que a pessoa tira a sua carne, ou tira redes sociais, ou tira os prazeres da vida, tem jejum que algumas pessoas inclusive retiram a relação, as pessoas casadas logicamente com autorização um do outro, retiram até a relação de intimidade sexual, eu não faço isso, eu não faço isso, mas algumas pessoas fazem isso, isso é sugerido em 1 Coríntios capítulo 7, quando fala sobre o jejum para aplicar a oração, então o jejuar é reconhecer que o poder e a força não está no homem, mas está em Deus, e é um clamor para atrair Deus para esse tempo, o jejum, ele liga a terra ao céu, e eu queria falar um pouquinho sobre isso, eu quero falar sobre o jejum, que liga a terra ao céu, Jesus, ele vai falar disso durante muitas vezes, quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, por exemplo, em Lucas capítulo 11, a partir do verso 1, e também em Mateus capítulo 6, ele diz assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, você vai reparar como é que terra e céu, eles querem caminhar juntos, quando você ora, você traz o céu, você faz com que o céu se rasgue e traga a benção do Senhor, no Salmo 68 verso 8, a Bíblia diz que as pisadas de Deus fazem a terra tremer, ou seja, é uma maneira assim de ilustrar o poder de Deus na nossa vida, naquilo que é o cotidiano da nossa vida, nós como falando de terra e céu, Jesus ele pega, encontra com os discípulos, tanto em Mateus capítulo 16, quanto em Mateus capítulo 18, que ele fala sobre o poder que ele dá para a igreja, igreja são pessoas, igreja não é templo, são pessoas que se reúnem num lugar, pode ser numa casa, numa célula, mas são reunidas em nome de Jesus, quando dois ou três se unem em meu nome, eu estou no meio de voz, normalmente a igreja se reúne num templo, eu me reúno com a igreja num templo também, além de reunir nas células, mas Jesus diz o seguinte, o que você ligar na terra vai ser ligado no céu, o que você concordar na terra vai ser concordado no céu, ele está falando sobre uma influência que a gente tem ao buscar a Deus, existe um propósito no jejum e oração, a gente viu Josafá clamando através de um jejum contra três exércitos inimigos, que são desbaratados, os exércitos começam a lutar entre si, naquela campanha contra Israel, eles tinham se aliado, mas aí de repente quando eles chegam num lugar chamado Vale de Beraca, ali gente, eles se dizimam, esse vale é um lugar chamado Vale da Benção, quer dizer, o jejum transforma a maldição em benção, nós vemos Eddas e Neemias orando pela reconstrução do templo, a proteção, nós vemos Anas orando por um filho, nós vemos homens e mulheres de Deus buscando libertação, proteção e força espiritual, como aquele pai que tem um filho aprisionado, os discípulos que não conseguiram expulsar os demônios, Jesus diz, vocês não conseguiram expulsar porque faltou jejum e oração, o jejum ele marca essa ligação entre aquilo que é concordado na terra e aquilo que afeta o mundo espiritual que chega no céu, há uma promessa de Deus de responder, ele fala, clama a mim e responde coisas grandes e maravilhosas que não conhece, então quando Deus fala em Jeremias 33.3, ele quer, não é que ele quer se intrometer, mas ele quer ser convidado para que ele seja honrado, para que você diga, só o Senhor poderia ter feito isso, só o Senhor poderia ter trazido isso, então você deve pegar aquilo que é os impossíveis, a sua lista dos impossíveis hoje, e entregar nas mãos do Senhor, a partir de agora, você vai entrar num tempo de descanso, você orou 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 21 dias, você jejuou comigo, você caminhou comigo, ainda que você não teve força para orar, eu orei por você, ainda que você não teve força para jejuar, eu jejuei por você, e eu quero pedir para que você confie agora nisso, pegue esses pedidos, esses clamores dos impossíveis que você fez, aquilo que você colocou diante do altar do Senhor, em conformidade com aquilo que você estava vivendo, são essas listas de impossíveis pela sua saúde, pelo seu casamento, pelos seus sonhos, pelos seus projetos pessoais, pelo seu trabalho, pelos seus negócios, pelas suas finanças, para que Deus fizesse justiça, para que você recebesse dons, para que seu ministério crescesse, para que a sua vocação fosse levantada, para que a unção do Senhor viesse sobre você, para que você experimentasse libertação, cura, milagres, para que você experimentasse uma reviravolta, o nome disso é quando o céu liga a terra, então aquilo que você concordou aqui, aquilo que você tem concordado aqui na terra, aquilo que você tem orado comigo, tem chegado no céu, e agora é hora de Deus trazer resposta, eu gosto muito quando Daniel no capítulo 10, se encontra na beira de um rio, orando, ele está lá quieto, ele está buscando a Deus, e o anjo diz assim, desde o primeiro dia que você começou a orar, a se humilhar, desde o primeiro dia, são ouvidas as tuas palavras no céu, e eu vim por causa das tuas palavras, então a terra, Daniel está na terra, está preso numa emboscada babilônica, está preso numa terra que não é dele, ele foi sequestrado, ele foi tirado da sua casa, do seu conforto, foi levado prisioneiro, cativo, não por causa do pecado dele, por causa do pecado dos outros, ele busca a Deus, ele busca uma resposta de Deus, lá no meio daquela confusão, e Deus destaca um anjo, e esse anjo, ele vence bloqueios do príncipe da Pérsia, e ele se apresenta para falar com Daniel, e diz, você é um homem muito amado, Daniel, desde o primeiro dia que você começou esse jejum, você começou a se humilhar, o jejum é uma humilhação, enquanto está todo mundo experimentando prazeres, você está buscando a Deus, o jejum não é um exagero, o jejum, ele está buscando a saúde espiritual, ele está buscando a fortalecimento espiritual, o jejum está buscando a Deus, e esses casos que é impossível para o ser humano, eles são possíveis para Deus, aquilo que é impossível aos homens, é possível a Deus, hoje nós jejuamos aqui, combinando com Deus, a respeito de coisas que ele já fez, e a respeito daquilo que ele vai fazer, e eu quero me alegrar contigo, meu irmão, minha irmã, que suportou essa caminhada, que entregou diante de Deus esse sacrifício, para dizer a você, é bom servir a Deus, e você que testemunha, que vai testemunhar, as vitórias que Deus vai dar pra você, você não pode ficar calado, você tem que anunciar isso, você tem que contar pra todo mundo, o Deus que te respondeu, o Deus que enviou vitória, o Deus que enviou anjos, o Deus que enviou respostas, o Deus que trouxe sobre você a vitória, amém? Quero orar com você, ligar na terra, pra que no céu também seja ligado, Pai querido, em nome de Jesus, hoje, domingo, nós festejamos a vitória do Senhor, que é a palavra que diz isso, tudo o que pedimos, crendo que vamos receber, nós já recebemos, eu orei por tantos motivos aqui, por tantas pessoas, Pai, por tantas vidas, pela minha própria vida, pela minha família, pelo trabalho, pela obra das minhas mãos, pelo serviço pastoral que eu tenho prestado, pela voz profética, pela unção do Senhor, quero abençoar a tua vida agora, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, quero juntar essas orações que eu fiz com as tuas orações, entregar no céu, entregar a Deus, entregar pra aqueles que não têm força, mas entregar pra Deus esses pedidos que vão chegar e vão ser derramados agora de Deus sobre tua vida, eu te abençoo, em nome de Jesus. Eu quero pedir que tudo aquilo que a gente ligou tenha uma resposta absolutamente imediata do Senhor, e você experimente como é bom servir a Deus e como é bom falar com Deus, que os nossos olhos não veem, mas nós cremos que Ele está aqui, trazendo cura, quero pedir pra que você que pediu por uma cura no seu corpo, na sua vida, na sua casa, na sua vida pessoal, seja repleto das respostas do Senhor. Experimente mais e mais essa vida que nós temos entre a nossa vida e o nosso Pai, nós somos filhos e nosso Deus é Pai. Nossa relação é entre um filho e um Pai que não erra e um Pai que nos ama. Eu te abençoo aqui, concordo na terra, eu sei que é concordado no céu, eu ligo na terra pra que seja ligado no céu, amém? Eu te abençoo, em nome de Jesus, quero agradecer a um amigo meu que tem me ajudado nesses dias de gravação, irmão Maurício Cardoso, sua família, quero abençoar a vida do Arthur Lobo, da Francisca, que tem me ajudado a proclamar todo dia, às seis da manhã, essa palavra de fé, abençoar minha netinha, Maria Vitória, todos aqueles que têm orado por mim, quero convidar você, dez da manhã, hoje, se encontra comigo no culto, aqui em Curitiba, na Igreja Batista Bom Retiro, Avenida Desembargador, Rucimas, 1772, também às 19h, amém? Deus abençoe a sua vida, fique na paz, lembre-se que estamos aqui todos os dias, as orações continuam, a partir dessa semana, de amanhã, eu já começo com o clamor, orando através dos salmos, vou ensinar você esse tempo de oração, o jejum vai encerrar, mas a oração vai continuar todos os dias, às seis da manhã, quero ensinar você a orar através dos salmos, quero vivenciar, experimentar contigo esses dias, amém? Deus abençoe você, não se esqueça, nossos cursos de libertação, batalha espiritual, guerra espiritual e cura da alma estão no curso.pastolor.com, nossos livros estão na plataforma institutoesos.com, e o nosso curso presencial Aliança de Almas está aqui, vamos fazer junto, de 30 de setembro a 2 de outubro, vai ser uma benção, inscrições lá no institutoesos.com, fica com Deus, um beijo no coração, Senhor, entregamos a Ti esse jejum, entregamos a Ti os nossos pedidos na terra, e te pedimos que a Tua força venha sobre nós aí do céu, em nome de Jesus, amém? Um beijo no teu coração, bom domingo, fica na paz.